E aí galerinha, beleza? Quero mostrar uma coisa aqui pra vocês que é interessante. Todo condomínio aqui, ó, existe um negócio que chama-se cave. Olha aqui, ó. Tá vendo ali? Isso aqui é um abrigo antiaéreo. Ele tem uma espessura ali de quase dois metros de concreto na parte de cima e em causa de bombardeio. Mas isso é muito antigo. O pessoal se abriga nessas caves. Cada condomínio tem uma cave. O pessoal usa como depósito hoje em dia, né? Mas pra guardar coisa. Mas era considerado um abrigo antiaéreo. Era não, é considerado. Ele é todo de concreto usinado, muito resistente. Isso fica praticamente a oito metros abaixo do nível da terra, né? Então ele é muito, muito profundo. E o pessoal chama de cave. Cada apartamento tem direito a uma cave e um abrigo antiaéreo. Na época da segunda guerra e outras coisas, era usado pra se proteger em caso de bomba, essas coisas. Quero mostrar pra vocês aqui um detalhe, ó, um pneu. Esse pneu aqui é um pneu pra neve. Deixa eu pôr ele aqui mais no claro. Vocês vão ver que ele tem uns grampinhos, ó. Ele não pode ser usado pra autoestrada. Ele é usado só pra neve. Opa, peraí que apagou a luz aqui. A luz é com um timer, né? Então daí ela desligou. Vocês estão vendo aqui, ó. Ele tem umas tetinhas de aço, ó. Que é pra ele, pra você rodar em estrada de neve. Mas ele não pode andar em autoestrada, não. Ele só no máximo, se eu não me engano, é 60, 80 km por hora. Ele é especificamente um pneu utilizado pra neve. Entendeu? Aqui tem quatro. Quatro pneus. Então esse ali é o pneu que é usado próprio pra neve. O pessoal guarda bugio gangaiado aí, tranqueirado, né? Aqui tem outro aqui do lado. Mas o objetivo é aquilo ali. Era uma proteção, um abrigo antiaérico. Feito de concreto usinado. Abaixo do nível. O pessoal guarda vinho. Hoje é uma dispensa, na verdade. Mas a funcionabilidade pra isso Era isso aí mesmo. Entendeu? Valeu, galera. Bom domingo pra vocês. Eu vim aqui embaixo procurar um Umas coisinhas aqui. Pra fazer um Pegar as coisas da bicicleta. Pra encher os pneus. E essa aí é a tal da cave. Valeu, galera. Um abraço.